Olá, eu sou o Lucas Pereira, instrutor de inglês, e a aula de hoje é sobre as horas em inglês. Para perguntar as horas em inglês, usamos What time is it? E para responder, It's mais as horas. Para falar as horas em inglês, temos duas maneiras comuns, conforme os exemplos. 14 e 1, 14 ou 1, ou então 1 past 14. 14 e 4, 14 ou 4, ou então 4 past 14. 14 e 9, 14 ou 9, ou então 9 past 14. O O que a gente vê aqui, significa o zero. 14 e 15, 14, 15, ou então 1 quarter past 14. 1 quarto de hora após as 14. 14 e 30, podemos falar 1430, ou então meia hora após as 14, que fica half past 14. 14 e 45, 14, 45, ou então 1 quarto de hora para as 15, a quarter to 15. 14 e 50, 14, 50, ou então 10 to 15, que significa 10 para as 15. A gente faz assim também no português, né? Para falar a hora cheia, usamos O'Clock. Temos aqui as horas, 8 horas, 8 o'clock. 9, 9 o'clock. 10 horas, 10 o'clock. 11 horas, 11 o'clock. 12 horas, 12 o'clock. 13 horas, 13 o'clock. 14 horas, 14 o'clock. Para meio-dia e meia-noite, podemos falar midday, para meio-dia, e midnight, para meia-noite. Também temos o seguinte fato. Temos as 8 da manhã e as 8 da noite. Como é que a gente vai diferenciar? Se a gente quer dividir o dia em 12 horas, usamos AM ou então PM, que significam respectivamente antes do meio-dia e depois do meio-dia. 8 AM, 8 PM. Obrigado. Se esta aula te ajudou, deixe o seu like, comente, inscreva-se no canal e divulgue nas mídias sociais para que mais pessoas possam aprender inglês. Até a próxima. E até a próxima. Hasta aí. E até a próxima.